O Mau e a heroína tinham acabado de chegar na loja de camas, onde eles escolheriam uma cama nova para Alas Ramos, mas a heroína não estava muito a fim de comprar nada, já que ela ainda estava traumatizada, já que ela e o Mau pareciam um casal de namorados. Para parar de entrar em transe toda vez que pensa em família? Há 29.800 ienes. 20? São extremos bem diferentes, você não acha? O de 3.000 ienes é o conjunto da soneca para levar para a creche. Caro demais já é ruim, mas barato demais me deixa inseguro também. Segura bem a mão da mamãe. Tá! O quê? Pula! Se acostuma logo. Mamãe, tá tudo bem?